E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Apple Fight Simulator aqui no canal do Vitão E vamos conferir hoje mais uma atualização aqui, a Update 121 Eu já peço logo no começo do vídeo o like de vocês Se possível, se inscrevam no canal e deixem um comentário aí também Os olhos do meu personagem tá bugado, ó lá, vou trocar depois Seguinte galera, já vamos direto aqui pra Update 121 E de primeira novidade já temos o Novo Mundo 54, Portões do Inferno Temos novas armas e feitiços, novo passe de batalha do Mundo 54 Novo Evento Demônio e Enquilíbrio melhorou alguns recursos e corrigiu alguns bugs galera Não vou enrolar muito, já estou aqui no Mundo 53, já vamos direto pro Mundo 54 7.2UD pra ir pro próximo mapa aqui Beleza, já foi, nossa senhora, tudo vermelho Não gostei muito desse mapa não galera, mas ele até que tá bem detalhado, ó Tem um vulcão aqui É bem feio, eu não gostei muito desse tema que veio desse evento não Mas tá aqui o novo mapa, eu gostei que eles tão fazendo bem mais detalhe agora, tá ficando mais bonito, né Temos aqui, não sei que bicho é esse, um dragão No Mega Lord temos um dragão vermelho, Mega Hell Charizard O que é Charizard? Charizard é dragão, gente? Que eu saiba, Charizard é um Pokémon E temos aqui um outro aqui, Giante Hell Charizard Bem legal os Mega, o mapa bem bonito também, tá bem detalhado Tem lava aqui no chão, né, coisas que eu só vi no boss Inclusive, vamos ver o boss aqui como que ele é Vou vir aqui no boss fácil, é claro, né Vamos entrar aqui e vamos ver como que é esse boss Cadê você? E é... Ah, é um dragão, ó, tá metade no chão Metade dele tá dentro do chão, na lava, né Deixa eu equipar minhas armas aqui Beleza Temos aqui os feitiços, né, que dropam aqui Exótico e Eterno, beleza Deixa eu sair aqui, não vou rodar nada agora Lembrando que tá 3x baú, não é isso? 3x baú ali embaixo, galera Tá perfeito pra farmar aqui passivas e feitiços, né Acho que eu vou farmar aí os que eu não consegui Porque eu fiquei sem jogar um tempo Então tá faltando bastante pra mim aí Vamos tá vendo aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui mesmo pra gente ver Ó, pegar uma holo de primeira aqui Agora quero ver pegar, viu Bom, tem aqui as armas, né É um arco e flecha holo dessa vez Acho que a Eterno é uma asinha ali Legal, e temos os feitiços também, galera Vamos tá... Vamos tá olhando aqui os feitiços, olha só Temos um feitiço Controle e montagem de espadas Banshee Aumenta o dano de Banshee em 3% pra cada montaria de espada que você possui Temos o feitiço Explosão geomagnética Inimigos aumenta aí em 30% da Meiji, né Nos inimigos É bom, isso aqui é bom, tá Vamos ver Outro feitiço Ondas do oceano Inimigos recebem 40% de dano de arma aumentado 40%, tá Já me interessei no Ondas do oceano Vou focar aí nessa daqui E por último E por último Temos Inferno Rachadura Inimigos recebem 40% de dano aumentado Ué, são 2 de 40 e 1 de 30? Que legal, hein, galera Então tem 3 feitiços bons aí Já a passiva Não achei tão interessante assim, né É pra Banshee Mas é boa também Vamos estar melhorando nosso QI também, né, galera QI vazio 2 Ou 3 Agora vai pra QI vazio 4 O HP de 280 NO vai pra 900 NO Nossa, aumentou muito isso aqui E o dano aí vai de 2.905 Pra 2.975 Vai aumentar 70% Tá beleza Vamos melhorar então Prontinho E tá aí Já vimos o mapa Já vimos o boss Já vimos as armas Os feitiços E agora o passe de batalha Aqui, galera Olha só Não fiz nada ainda, tá Entrei no jogo há pouco tempo E de prêmio final do passe Temos Cerberus Infernal Uma montaria limitada Que aumenta o dano de arma, feitiço e Banshee Em 100% É sempre bom esses Itens do passe Esse aqui é sempre bom, né, galera Eu acho que é uma montaria De... É uma caveira aqui, ó Um cachorro de 3 cabeças Só a caveira Enfim Não gostei muito não Vamos pegar pra ver se na montaria Como montaria vai ficar legal, né E pra finalizar a atualização Temos o evento demoníaco Aqui em cima, galera Temos aqui É só ficar No jogo online, né Que vocês conseguem coletar aqui As recompensas, beleza Os tokens, no caso Esses tokens São trocáveis, tá Já faz um tempo Que não vem evento com tokens Trocáveis aí Negociáveis E esses daqui Vocês podem vender Podem trocar aí E na premiação Temos as armas celestial, né Tá aqui, ó Que isso? Lanterna de chama E temos a Ulo Que é o arco de lava E aqui embaixo A gente pode pegar os feitiços, né Galera São 3 feitiços bons Eu acho que eu não vou pegar passiva Eu acho que eu vou tentar pegar aqui Os 3 feitiços, viu galera Os 2 que aumenta 40%, tá Porque, ó Esse dá 40% Esse só aumenta 30% Então eu vou pegar o inferno rachadura E ondas do oceano Que são os 2 melhores aí Que tem mais porcentagem, né Então vamos tirar esse aqui Pega esses 2 aqui, ó Pronto E aqui embaixo Temos algumas premiações QI, prata, tickets Tá tudo aí, né Tem isso aqui também Pergaminho E cristal espiritual Um evento bem simples, galera Um evento que a galera já conhece Só mudou aí os tokens, né E essa foi a update 121 Agora é o seguinte, galera Vamos aqui no mapa 40 rapidinho Vamos vir aqui, ó Calma E vamos vir aqui o nosso damage Que agora chegou a hora Da gente melhorar As nossas armas, né Dano de arma tá em 116.2 NO Então o que a gente vai fazer Vamos ir no raio Vamos em escalamento E de 19.2 já vai pra 20 NO Aqui, beleza? Show Agora o espírito elemental aqui, galera Vamos nele também E vamos de 5.28 Pra 5.51 NO Também melhorado Beleza Agora a gente vai pegar o nosso raio E vamos ver se a gente tem XP Pra colocar no máximo Eu acho que é 566 O level máximo da Thunderbolt Então vamos ver aqui agora Bom, e deu isso aqui, galera De 556 vai pra 562 250 AD de XP E de 20 NO vai pra 38.2 NO Não consegui colocar no máximo Mas usei todo o XP que eu tinha aqui, tá? Não tenho mais XP nenhum Talvez eu tenha mais um pouquinho Calma Deixa eu ver se esse aqui dá Olha só, galera Consegui mais um aqui E de 562 o Paul mais um level De 38.2 vai pra 42.6 E prontinho Usei todo o XP que eu tinha Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Deixa eu colocar uma arma aqui, ó Senão eu vou acabar esquecendo E vai encher minha mochila Eu sempre faço isso Vou colocar uma arma qualquer aqui Só pra pegar um XP Beleza E agora vamos equiparar nossas armas aqui E vamos ver quanto foi o nosso damage 245.9 NO Tá bom, né, galera? Tá dando pra farmar legal Agora os pets, né? Vamos vir aqui nos pets O de mapa Vou equipar Vou upar os que eu uso Só pra ver quanto que a gente vai de damage, tá? Os que eu mais uso no caso Cadê? O outro é tier 10 aqui, ó Tô melhorando aos poucos os meus pets, tá? Tô com 23.1.01 NO, galera Vamos melhorar aqui Os 3 E aí a gente vê pra quanto que vai o nosso damage, ó Beleza Não vou comprar pedrinha, tá? Lá do mapa 1939 Não vou comprar Só vou melhorar aqui Deixa eu ver Não dá pra melhorar mais, né? Não E foi pra 59.83 NO de pet, tá? Bom, tá aí, galera Então esse foi o vídeo Um vídeo mais curto Porque não tivemos muitas novidades assim Foi só um evento e um mapa novo Então foram poucas coisas aí nessa update Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí pra ajudar o Vitão Não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa um comentário aí se possível, galera Vamos conversar no comentário, beleza? Até o próximo vídeo Valeu E fui!